Não era de se esperar que Chinatown Wars e GTA IV teriam tantas similaridades. E ao contrário do GTA San Andreas e GTA V que eu comparei anteriormente, ambos peculiarmente se encontram no mesmo universo, e principalmente na mesma cidade. Mas o que separa os dois é que GTA IV saiu para Xbox 360 e Play 3, enquanto Chinatown Wars saiu para DS, mano. Porém, ambos tem similaridades em locais, armas, carros e até mesmo easter eggs, mano. E antes de começar, não esquece de arregaçar aquele like e se inscrever. Bora chegar a 90 mil inscritos até o fim de junho, e quando chegar a 100k eu mostro o rosto. Bora! E uma das mudanças de cara ao botar os mapas lado a lado, é que basicamente a terceira ilha do GTA IV, Alderney, foi totalmente removida no Chinatown Wars, fazendo o mapa dele ter basicamente 70% do tamanho do mapa do GTA IV. Entretanto, é impressionante ainda, com o formato do mapa em si basicamente ao mesmo, ao comparar as duas partes lado a lado. Isso é de deixar qualquer um bokeh aberto, se lembrarmos que o Chinatown Wars é um game projetado para o Nintendo DS, que tem quase a mesma potência de um Play 1. Um exemplo que temos aqui é o aeroporto do game, que tem um avião posicionado exatamente no mesmo lugar que o GTA IV, até mesmo com a passagem igual, mas claro, com tudo adaptado para os visuais que podem rodar no DS. Se dermos um pulo lá em Hove Beach, e dermos uma chegada na Street Dinner do GTA IV, peculiarmente no Chinatown Wars, conseguimos encontrar também esse grande restaurante nas aventuras de Huangli. E se andarmos um pouquinho mais para o canto, encontramos a casa de ninguém menos que o Roman, rapaz, é! E pode ter mais adaptações, mas pela cor do prédio dá para notar que é a casa do chato, que fica pedindo toda hora para jogar boliche com o Nico. Falando no Roman, a empresa de táxi dele igualmente existe no Chinatown Wars. Está mais quadradinha, né? Mas ainda está lá. Também temos a interpretação de Times Square de ambos os games, que enquanto no GTA IV é gigantesca, no Chinatown Wars é um pouquinho contida, mas ainda bem grande. A casa do Nico lá, quando ele já está ricão, naquele apartamento de luxo, é bem diferente no Chinatown Wars, com a entrada sendo mais quadrada. O barquinho Plotipos da área industrial ainda está lá também, rapaz. Só marolando no marzinho do Chinatown Wars. O restaurante do tio de Huang no Chinatown Wars ainda existe também. O cumbucão é bem menor e realista, né? Esse é o correto, mano. Esse negócio aí tinha o risco de cair na cabeça de um e causar uma atrocidade. Se der um pulo na Firefly Island, vai encontrar em ambos o Liberty Eye. Aquela roda gigante, tá ligado? Se permanecer por essas bandas e quiser jogar um golfe, vai encontrar o mesmo lugar no Chinatown Wars. E até com os objetos posicionados no mesmo lugar, com uma galinha e uma lighthouse. Ainda por essas bandas, se for mais pro lado do mar e das lojas, vai ver que ainda se tem aquele foguetão que conhecemos bem. Só que sem as palavras Funland Park. E até a montanha russa de lá do GTA IV também tem no Chinatown Wars. E na mesma área consegue encontrar também a pista de kart, assim como o playground da areia. E falando tanto em Firefly Island, aquele easter egg dos Johnsons ainda continua. Entretanto, ao invés de amarelo, aqui o anúncio é azul. Peculiar! E agora indo mais pros lados de Broker, no icônico Soldier's Plaza, encontramos o tal também no Chinatown Wars, com uma carinha um pouco mais quadrada. E temos a famosa estátua que parece de Poseidon, não sei exatamente o que é, né? Lá do GTA IV, que aparece também no Chinatown Wars, que ainda é bem visível o pique Poseidon. Mas estando mais quadradinha. Algo que eu sempre me perguntei, cara, foi o seguinte. Onde é que é a casa do Hong Lee no GTA IV, hein? Bom, ela existe, cara, mas é bem diferente. Um exemplo é que não temos mais a garagem, tendo bizarramente três portões. Porém, o lugar em volta é parecido e tal, tendo aquela casinha azul, tá ligado? Falando em casas, a casa do mito Luis Lopes do Ballad of Gay Tony bizarramente não existe no Chinatown Wars. Vai entender, só tem um lugar totalmente diferente lá. E a Estátua da Felicidade continua por essas bandas também. Tem algumas mudanças e tal, como por exemplo ela ser bem menor em comparação ao GTA IV, né? Pro Hong Lee conseguir ver com aquela vista dele lá de cima. Mas continua linda. E peculiarmente, um lugar que não tinha nada de especial no GTA IV, agora virou o local de venda de veículos no Chinatown Wars. Peculiar! E sabe algo bizarro? É que no GTA IV, Chinatown Wars tem um veículo secreto em comum, mano. O turismo. Se tu for naquela casa em Firefly Island, vai encontrar o mesmo carro por lá. Muito louco! E falando em carros, o GTA IV e Chinatown Wars compartilham diversos poçantes similares. E temos uma penca de veículos iguais entre GTA IV e Chinatown Wars, com todas as bikes serem iguais, carros como o turismo que tem em ambos, o Banshee dando as caras também, o Cab também dando uma palinha e muito mais. Além disso, o Chinatown Wars possui veículos exclusivos, como o Kartzinho, o Tanque Rino, 500 Accelerate, Resolution X, o Bulldozer, o Formula X e muitos outros. E ó mano, o carro da polícia tem uma diferença clara. Um exemplo é na cor. Enquanto no GTA IV, os carros tem uma coloração branca predominantemente, no Chinatown Wars é um preto e branco, que lembra um pouco os carros da polícia lá do San Andreas V. Peculiar! Tecnicamente, o GTA IV tem uma vantagem em veículos, né cara? Ele tem helicópteros, algo que o Chinatown infelizmente não tem tecnicamente. Entretanto, se fizer uma gambiarra com macete a la Liberty City Stories, pode fazer o Huangli dar uma voada por aí com o helicóptero. Maneiro! Esse vídeo é um oferecimento de servo dos games, uma maravilhosa loja de games, que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. Se tu comprar o Hulk com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim, e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos games, nostalgia sempre presente. E ó, enquanto o GTA IV foca em interações de veículos mais realistas, tendo aquela movimentação com o pique sabão, que conhecemos infelizmente muito bem, os veículos do Chinatown Wars tem um funcionamento mais arcade, que lembra até um pouco como os veículos funcionavam nos games da era 3D, sabe? Entretanto, com novidades. Como ao dar uma queimadinha no pneu, dar um cheiro de pneu queimado, e sair um foguinho atrás. Muito maneiro. Que se fizer isso no GTA IV, o pneu só vai explodir mesmo. Vacilo. E como vimos na comparação entre lugares similares ou diferentes, ambos têm casa. Entretanto, o interior das casas é diferente nesses dois jogos. Com a casa do Hang Lee ainda tecnicamente, né? Podendo entrar, mas não sendo um objeto 3D, tá ligado? Sendo uma imagem que dá pra interagir no estilo point and click. Podendo dormir, salvar, mexer no computador e afins. Uma adaptação do que foi visto no GTA IV, né? Só que no GTA IV é tudo em 3D mesmo. Mas, ó, uma vantagem aí do Chinatown Wars é a interatividade, que é muito maior, mano. Podendo fazer minigames pra ligar carros, ou até encher um galão de gasolina. Enquanto no GTA IV esse tipo de coisa é mais automática, digamos. Com o Nico só forçando lá umas coisas, aqui e cá pra ligar um carro, por exemplo, mas sem nenhum controle do jogador. E paz, meu brother. O Chinatown Wars tem mais armas que o GTA IV. Enquanto o IV tem duas pistolas, o Chinatown Wars tem três. De armas brancas, o GTA IV tem taco de baseball e faca. Enquanto o Chinatown Wars tem espada e até uma serra elétrica. Tem três shotguns diferentes no Chinatown Wars, ao contrário das duas do IV. Três armas pesadas, como minigun, RPG e lança-chamas. Enquanto no GTA IV só tem um lança-foguetes. Com isso, Chinatown Wars tem 24 armas. Enquanto o IV tem somente 17. Impressionante, mano. Enquanto no GTA IV tem o celular, no Chinatown Wars tem um PDA, que permite uma infinidade de coisas, como ver e-mail e muito mais nas palmas da sua mão, tendo mais capacidade que o celularzinho do GTA IV. Porém, com isso veio a remoção de uma função que ligar para as pessoas permitia. Sair com esparsas. Wang Lee visivelmente é um cara mais fechado que o Nico Bellic peculiarmente, com o Nico tendo muito mais amizades que o Wang. E assim, o rapaz consegue sair para um boliche ou dardo com esparsas. Ao que, infelizmente, o Wang não consegue. Vacilo. As rádios do Chinatown Wars tem uma pegada bem diferente também, cara. Que lembra os velhos tempos do GTA Clássico, tendo muitas músicas criadas para as rádios. Além de não ter vocais. Enquanto todas as rádios do GTA IV são de músicas licenciadas. Além de ter até radialistas. E uma similaridade de ambos é que o GTA IV tem como chamar táxis, né? E no Chinatown Wars também. Só que, tipo, no Chinatown Wars é muito mais criativo, tá ligado? Tu tem que assobiar no microfone do DS para o táxi chegar perto. Maneiro. E bom, né? Enquanto o GTA IV saiu em plataformas indo do Xbox 360 ao Play 3 e PC, além da retrocompatibilidade com o Xbox One, o Chinatown Wars chegou para uma pinca de plataformas. Indo desde o DS ao PSP, iOS, Android e até mesmo Amazon Kindle Fire. É. E bom, o GTA Chinatown Wars tem aproximadamente 65 missões, contando com bônus e missões baixáveis. E o GTA IV é um dos GTAs com mais missões, brother. Tendo 91 missões e contar com mais bônus também. Impressionante. E bom, vendo tudo isso, é impressionante também como a Rockstar Leads conseguiu colocar tanta coisa da Liberty City HD na palma das nossas mãos. E ainda em um console similar a um Blay 1. E mesmo tendo comprometimentos, esse time maravilhoso se esforçou para trazer até coisas a mais do que já tinha no GTA IV. E trazer um dos GTAs com mais interatividade e criatividade já visto. Eu posso preferir o GTA IV ainda, mas em certos pontos eu acho que o Chinatown Wars empata e até mesmo bate o GTA IV. Sendo melhor que ele em certos pontos como armas e criatividade. Entretanto, independente de qual dos dois decidir jogar, tenho certeza que irá se divertir. E muito nas aventuras de Nico e Wang. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez comparando GTA IV e Chinatown Wars. Espero que tenham curtido. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando e não aposem sejam membro, beleza? A gente não atingiu a meta para ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já está sendo essencial para a conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado, de coração mesmo. E quem quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas, ó, só as de vocês já assistirem as minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo, muito obrigado, pessoal. De coração, vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.